Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Ai, melhorei um pouco, tô aqui ouvindo a pregação, sou apaixonada, escutar a palavra de Deus é muito bom, não interessa a religião, né, porque eu não sou evangélica, mas aonde venho falar de Deus, eu sou apaixonada. Ontem eu mostrei pra vocês que eu tava passando mal de cama, hoje eu não vou dar conta de arrumar a casa, mas tá aqui a mesa brilhando. Tem bem pouquinha roupa, eu vou deixar pra amanhã, lavar as roupas amanhã, o tantinho de roupa suja que tem, só isso aqui. Eu vou lavar amanhã, me arrumar a casa amanhã, porque eu melhoro meu corpo. Hoje eu tô batendo só a coberta, põe as cobertinhas na aranha, o fogãozinho tá limpinho, a louça tudo limpinha, é só pegar e guardar agora, secar e guardar. Cozinha arrumadinha, o que interessa é isso, né, a cozinha tá arrumadinha, não tendo roupa aiada suja, não tendo lixo dentro de casa, já tá o suficiente. Agora eu vou guardar essas louças e fazer um café bem quentinho pra mim beber, aí amanhã eu levantarei cedo e vou dar uma faxina nessa casa. Agora eu vou fazer um café bem gostoso, guardar essas vazias, tomar um banho e descansar. descansar. Descansar o corpo, porque peguei uma gripinha meia forte no fim de semana. E é isso aí, bebê.